O senador Álvaro Dias, líder do PSDB, desembarcou na tarde de hoje em Fortaleza e nós, União Brasil, estamos recebendo o senador aqui para uma entrevista especial que nós preparamos para você. Seja muito bem-vindo, senador Álvaro Dias, à União Brasil. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Eu venho convidado para participar do lançamento do Política Book, que é a primeira rede social-política do Brasil. Senador, eu não poderia deixar de começar essa entrevista sem tocar no assunto que está pautando o ano político brasileiro, que é o governo Dilma estar sofrendo essas perdas nos ministérios, essas recolocações. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise bastante rápida, bastante sucinta deste momento que o país passa. Isso é consequência de um modelo que se esgotou. Aliás, ele não deveria ter sido inaugurado. É um modelo que estabelece uma relação de promiscuidade do Executivo com o Legislativo e os partidos que apoiam o governo. Nesta relação de promiscuidade, prevalece o loteamento dos cargos. O governo é loteado entre os partidos que o apoiam. Cada partido se torna proprietário de um lote e faz uso dele. Isso desqualifica o governo, puxa para baixo a qualidade administrativa e abre portas para a corrupção. É uma fábrica de escândalos. Por isso, neste ano, vários ministros caíram, outros ainda poderão cair antes que o Natal chegue. No primeiro momento, o ministro Lupe desafiou a presidente, dizendo, duvido que me tirem daqui. E depois se arrependeu e fez uma declaração de amor à presidente Dilma, pública. A indagação que eu fiz é, o que mantém o Lupe no cargo? O desafio ou a declaração de amor? É preciso que respondam isso. Porque o ministro perdeu a autoridade política e moral, compromete o governo, desmerece o governo. E a permanência dele estabelece uma relação de cumplicidade com a presidência da República. O que eu disse da tribuna também foi que o Jobim foi demitido por dizer a verdade. E quem disse a mentira permanece. Que é o ministro Lupe, foi à Câmara e mentiu sobre o avião. Ficou comprovado imagem, vídeo, fotografia. O maior assunto da semana é a Câmara ter aprovado a emenda constitucional que mantém a liberdade do governo de gastar 20% de tudo o que arrecada, o que dá 62 bilhões de reais. E foram 364 votos contra 61, uma maioria absurdamente grande. É a desvinculação de receitas da União, a DRU. E até mesmo os pontos da oposição foram derrubados nessa história. Mas a votação ainda vai para o Senado. E o senhor, como representante da oposição, qual será a proposta nesse momento? Nós estamos travando uma batalha no Senado. Estamos tentando aproveitar o desejo do governo de aprovar essa desvinculação dos recursos da União, que chamamos de DRU, para aprovarmos a emenda 29, a regulamentação da emenda 29, que definiria os recursos da União, dos estados e dos municípios para a saúde pública no país. A saúde é um caos, é o principal problema brasileiro. É um drama vivido por milhares de pessoas. As pessoas morrem na fila do SUS, morrem nos corredores dos hospitais, porque falta atendimento. Alega-se falta de recursos. Então, esta emenda é prioridade. Não há uma pesquisa que se faça no Brasil que hoje não coloca a saúde como o grande problema brasileiro. E a saúde do povo deveria ser a suprema lei. Então, nós não concordamos com a DRU. A DRU é confissão de incompetência administrativa e ausência de planejamento e significa desorganização orçamentária. Neste caso, é um cheque em branco de 62 bilhões de reais. Agora, eu pergunto a todos os amigos aqui do Ceará, eu pergunto, e do Brasil, eu pergunto. Um governo que é acusado de escândalos de corrupção. Num ministério tem fábrica de sindicatos. Lá se organiza, se aparelha organizações não governamentais para desviar recursos públicos. Se cobra propina. Denúncia de superfaturamento toda hora, em todos os ministérios. Um governo que é contaminado por corrupção pode receber um cheque em branco de 62 bilhões de reais para gastar onde quiser gastar esse dinheiro? E nada para a saúde pública? Não quer aprovar o projeto que regulamenta a Emenda 29, que destina 10% da União para a saúde no país? Nós estamos fazendo uma barganha honesta. Aceitamos a prorrogação da DRU desde que o governo aprove a Emenda 29. Foi isso. Essa é a nossa entrevista com o senador Álvaro Dias, líder do PSDB, a quem eu agradeço a participação e a paciência de nos ser recebido aqui no União Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço uma satisfação estar aqui e um grande abraço a todos os cearenses.